Pouso na Iaspiana a partir de agora, participe à vontade. Vamos confirmar as formações, as escalações iniciais. Essas duas seleções se cruzaram na última Copa do Mundo aqui pelo Brasil. Aí a pose para a foto dos italianos. Algumas novidades, a principal novidade, o sistema de jogo utilizado pelo técnico Gian Piero Ventura. 4-2-4, mais uma vez. Em ação a seleção italiana do 4-2-4. A formação titular da Itália aparece na sua tela. O Donnarumma é o goleiro número 12, Darminha 4, Marzali 15, Bonucci 19, Spinazzola número 14. São os homens que formam a defesa. No meio de campo, Marquise 8, De Rossi 16. A linha de ataque tem o Candreva número 6 e Mobile 11, Belotti 9, Rincini. Ele veste a camisa de número 7. O Uruguai, escalado pelo Oscar Tabares, tem o Muslera no gol número 1. Maxi Pereira 16, Rimenes 2, Coates 19, Cáceres 22. São os homens da defesa. No meio de campo aparecem Nandes número 14, Sanches, camisa 5. O Vecino, que veste a camisa de número 15. O Álvaro Gonzalez é o 20. Além deles, também, no time titular do Uruguai, o Retaviscai, a camisa 8. E o Roland, o atacante, que veste a camisa de número 9. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Paulo Andrade, estou ao lado do comentarista Gian Oddi. Vamos juntos com as emoções de Itália e Uruguai. Tudo bem, Gian? Boa tarde. Olá, Paulo Andrade. Boa tarde. Vamos a um jogo muito importante, né? Não só pela tradição, pela história do jogo, pelas camisas que a gente tem em campo, mas porque o jogo vale para o ranking da FIFA. E esse ranking conta muito, sim, tanto para o Uruguai, quanto para a Itália. Durante a transmissão, a gente explica o porquê. A bola já está rolando, a seleção do Uruguai vem vestida de branco. A Itália veste o seu tradicional uniforme, a Azurra. Ele vai defender a seleção italiana sub-21. Estava valendo, tinha condição legal. O Roland, finalização de pé direito para a defesa do Donnarumma. É o do Marquise, o que a torcida italiana é maioria nas arquibancadas, Nenis. Nenis, em pé direito, ele bate. Defendeu o goleiro Musneira. Seleção do Uruguai. Vem o levantamento do Nenis. Olha o toque contra! Gol! É da Itália! E sim, meteu o levantamento. O Belotti estava ali dentro da área para participar da jogada. Tinha condição legal. Vem para dividir com ele o Jimenez. Bateu de pé direito e sem querer meteu um golaço. Botou no ângulo. O Belotti mata no peito. Já estava ali procurando o equilíbrio. Chega batendo de qualquer jeito na bola o Jimenez. Surpreendendo o goleiro Musneira. Não é para menos. Gol contra! E a Itália sai na frente, Jean! Sim, pé direito. Tem espaço. Arriscou de fora! Musneira pega de vez! Seleção italiana vem que vem para cima! Tenta se virar para tirar. Pegou o rebote. O Maxi arriscou e bateu perigosamente à esquerda do gol. Finalização forte do meio da rua. Curse dele pela seleção italiana. Imobile. Olha para o meio. Faz o cruzamento com força. Desvia a defesa do Uruguai. Levantamento do De Rossi. Boa bola! E sim! Cara a cara com o Maxi. Meteu o cruzamento. Subiu no meio do caminho o goleiro Musneira. A última competição dele com a camisa da Itália. Andréva no cruzamento. Bate estava por ali na primeira trave para afastar. Ganha bem a parada. O Darmian trouxe para o pé direito. Bonito lance! Abateu e rebateu na defesa do Uruguai. Darmian foi embora. Seleção do Uruguai já bateu o escanteio. Montorivo pega a sobra. E lá vem o contra-ataque. Arrancado do Imobile. Fica aqui para o direito com Andréva. Desacelerou a passada para não entrar em impedimento. Em cima. Bota na frente. Spinazzola. Em cima de primeira! Pegada bem trabalhada pelos dois. Quem estava desse lado aqui não gostou muito. Reclamou. Queria um lance mais trabalhado. O Spinazzola devolve no bate-pronto e chega batendo. É. E a gente viu o festival de braços abertos do lado direito. Como você chamou a atenção, né? Porque realmente ele poderia até ter continuado a jogada. Mas isso aí tem um nome. Confiança. Porque o que o Insigne fez de gol dessa maneira... ...da seleção uruguaia tem por ele, né? Tocou de cabeça o Jimenez. Belotti ajeita para o meio. Watts. Tira a bola da área. Da região mais perigosa para o Uruguai. Insiste a Itália. Candreva cruzou o Imobili no domínio. Bateu de pé esquerdo, mas bateu travado. Vecino chegou na hora. H. No momento certo. Certo para ele. No pior momento para o Imobili. Quase o segundo gol italiano. Vem a cobrança de escanteio para dentro da área. De Rossi escorou. A cabeçada subiu demais. É tiro de meta. São com o Spinazzola. De Rossi. Se estica no meio do caminho. O Vecino. Deu domínio ainda para o Imobili. Candreva. Entrada da área. Ele bate forte. E bate por cima do gol. É tiro de meta. O Sanches vai embora. O Vecino fica. O Stoane vem para o jogo. É, que faz sentido, né? Tirar o Vecino realmente... Até por essa falta de criatividade, de qualidade que tem o meio campo do Uruguai. Não faria muito sentido tirar o Vecino com a saída do Sanches e a entrada do Stoane. O time do Uruguai fica... É o novo técnico do Borussia Dortmund depois da saída do Thomas Tuchel. O Retaviscaia. Foi ele para a cobrança. Levantou de pé direito o Cáceres. Eu ouvi o apito já do árbitro parando a jogada de ataque do Uruguai. Cáceres subiu. Nós estamos revendo aí o lance. Acho que o árbitro viu o apoio no Montolivo, ó. Mãos nas costas do Montolivo. Imagino que ele tenha marcado a falta do Cáceres. A gente vê a imagem só no finalzinho aí, né? O fato que deu para ouvir realmente o apito até antes da cabeçada do Cáceres. Tentou fazer fila. A sobra ficou dominada pelo Éder. Ele arriscou o chute. Deu uma carimbada na defesa do Uruguai. Ainda Montolivo do meio da rua. Pegou torto. Bateu sem perigo para o Muslera. Mais aqui pela direita. Ele é um... Na verdade ele é um... Vamos lá. A chegada do Spinazzola. Vem a Itália. Cruzamento. Éder sozinho. Para fora. Subiu. Escorou de cabeça. Estava livre de marcação. Pequenininho. Mas a bola vem bem cruzada pelo Spinazzola. Ele botou na cabeça do Éder. Éder. E a tentativa de cabeçada para baixo. Ela quica e se perde. Passa perto da trave. Passa perto a Itália de fazer 2x0 o início, Sijian. Pois é. Bela bola do Spinazzola, né? O cruzamento preciso na cabeça do Éder que perdeu o gol. A gente vê que ele estava sem marcação. Ele poderia... Mas tem uma bela geração. Vamos ver a chegada da seleção da Itália. Lel Charal e fintou. Bateu. Defesaça do Mosleira. Espalma. Bota pela... Lá vem ele. Saiu o Mosleira. Se atrapalhou um pouco. Gabi Adini. Primeira participação dele no jogo. Trouxe no pé esquerdo. Bateu. Desviou. Éder. Gol! Éder! É da Itália! No lugar certo. Na hora certa. Não era bem isso que queria o Gabi Adini. Ele traz no pé esquerdo. Me parece ter tentado a finalização diretamente para o gol. Soltou a pancada. O Éder estava ali no meio do caminho. O chute seria torto. Iria para fora. O chute do Gabi Adini que você vai rever. Éder complementa. Botando para o fundo do gol. Condição legal. Goleiro e zagueiro. Atrás da linha. Do Éder. Que toca. Que desvia. Bota a cabeça na bola. Corajoso. Toda a vida. Um belo gol do Éder. Dois para a Itália. Zero para o Uruguai. De Oliveira. E o Sorim. Ela é charal. E tem espaço. Ajeita. Teve carrinho. Teve pênalti cometido pelo Jimenez. Jimenez. Um gol contra um pênalti. De Rossi contra a Musleira. A Musleira acerta ao lado. Mas a cobrança é muito boa. De Rossi faz o terceiro gol da seleção italiana. Chega a 21 gols com a camisa da Itália no dia em que supera o número de participações de jogos de Dinos Off com a camisa da Azurra. Três para a Itália. Zero para o Uruguai. É, ele é um ótimo.